E aí, tu viu onde eu tava no meu carregador do celular? Tá aqui. Por que tá de toalha, filho? Nossa. Não posso ter de toalha no mercado. Na tua casa sim, mas sei lá, na minha frente é um pouco estranho. Ahn, não. Mas aí, eu fico bem assim de toalha, tu acha? Tá me estranhando. Como assim, eu tô te fazendo uma pergunta? Normal, sei lá. Não sei. Fica ver a centoalha, mano. Ô, centoalha. Cantoalha, quer ver? Olha aqui. Fala, meus filhos, tá começando mais um vídeo aqui neste canal que vocês tanto amam. Mano, tem uma pessoa aqui que invadiu a minha casa. Ele estaria roubando água. O que você tá fazendo, velho? Um copo de água no sinal é ninguém. Gente, é verdade. Eu vou deixar o menino com sede. Cara, acabou. Meu Deus. Meu Deus. O que que tu fez? Não. Tu não fez isso. Tu derrubou a água na minha casa. Mano, a água no final e tu derruba a água. Cara, eu não acredito. Tu estragou o negócio, velho. Não. Tu estragou. Mano, como é que... A pessoa tem a cara de pau de vir aqui me visitar e estraga a água, mano. Taca a água no chão. Como assim? Não tô entendendo. Gente, pra quem não sabe, esse aqui é meu amigo, ML, Matheus Oliveira. Seu presidente. Quem que é você? O que você faz da vida? Eu sou um simples jovem que vive a vida. É isso. É isso aí. Nossa, falou tudo. Galera, já vai deixando seu like aí, se inscrevendo no canal e ativando as notificações pra não perder nenhum vídeo deste canal. Sujou? Ele é limpo agora, é muito bem. Viu? Eu sou um ótimo amigo. É isso aí mesmo. Gente, vocês viram a fumacinha aí disso aqui, ó. Vocês sempre perguntam, filho, pra que que serve isso? Gente, é pra isso que serve. Pra botar um incenso. O segundo Buda? É o segundo Buda. É o segundo Buda. É, eles já sabem. Eu contei pra eles que eu quebrei sem querer, gente. Esse aqui tá durando ainda. Daqui a pouco quebra, certeza. E mano, é só botar a mão nele que a minha mão fica cheia de brilho. Olha só. Porque aqui tem... Esqueci... Qual o nome disso aqui? Glitter. Isso aqui, ó, é pra espantar más energias. Não sei como é que tu tá aqui ainda. Como é que tu não foi expulso ainda pela fumaça. Que eu supo por energia boa? Saia! Saia desse co... Cara, você tem maior cara de youtuber, velho. Hã? Deixa eu pensar em ser youtuber. Tem maior cara de youtuber. Será? Eu acho que sim. Não tem cara de boca mole, não? Não, você tem cara de youtuber. Tem cara de famoso. É? Com esse bigode aí. Por que tu não quer um canal, mano? Gente... Você já pode ele criar um canal? Será se ele criar um canal? O que que tu acha? Não sei, mano. Tô envergonhado. Criei um canal, véi. Pô, vamos pensar nisso. Então tá. A gente vai pensar aqui. Mas mano, que ele tem gente de youtuber, ele tem. Vocês sabem quem ele é, gente? Ele apareceu no vídeo comprando as coisas do... O que que a gente fez mesmo? A gente comprou... Agora material escolar. Material escolar. E vocês gostaram dele? Vocês ficaram perguntando qual era o Instagram dele. Qual que era as coisas dele. Então gente, eu vou deixar aqui na tela. Instagram, segue aí. E se ele criar um canal, né gente? Não sei se ele vai criar. Porque ele tá com uma cara de medo agora, eu acho. Mas se ele criar um canal, eu vou deixar aqui na descrição. Nossa, gente. Eu tô passando mal já com isso aqui. Eu tô intoxicado. Você não tá intoxicado com isso aqui, não? Foi a energia negativa do teu caso? É tipo isso. Gente, vocês já jogaram UNO? Eu já joguei 47 partidas de UNO em um único dia. Eu sei fazer um bagulho da hora com um barato. O que? Lá vai ele estragar a minha casa. Gente, a última vez que eu joguei UNO, eu joguei 47 partidas. É sem brincadeira nenhuma. Passei a noite inteira jogando uma... Que que tu tá fazendo? Ó! Eu fazia tipo um cursinho de mágica italiano. Tu não vai estragar o meu baralho de UNO? Tu já estragou a minha água. Tu vai estragar agora o baralho de UNO também? Não dá pra estragar. Ó. Ele faz a pontezinha direitinho. Não. Isso foi muito péssimo. Eu vou lá tirar a gata daqui. Que que você tá fazendo? Você quer pular? Não vai pular porque tem grade agora, gente. Ó, deixa eu ver se eu consigo... Eita! Quebra! Mano, olha a outra que você está escondendo atrás da janela. Se liga a altura que é isso aqui. Gente, eu tô assim ó... A minha cara inchada. Porque eu tô com riniche atacada, gente. Olha como é que tá meu olho. Vocês tão vendo? Eu tô parecendo um velho, um senhor idoso. Mas isso aqui é porque coçou, gente. Coçou aí. Eu tô o dia inteiro espirrando. Vocês não tem noção. O dia inteiro espirrando. Pra quem tem riniche sabe. Gente, vocês tem riniche? Comenta aqui se vocês ficam assim. Não tem riniche. Tu é uma riniche amorosa. Mano, o tempo todo tá com a minha riniche. Eu não sei porque que eu tenho isso aqui, gente. Eu não sei porque que eu tenho isso aqui. Eu tenho alergia... Sabia que eu tenho alergia a gato também? E eu tenho gato. E eu tenho gato. E eu tenho um gato, gente. Por isso que eu não chego muito perto dela. Tipo, fica abraçando, beijando. É só encostar o dedo nele que meu dedo começa a coçar, gente. É sério. É por causa que é de uma... Tipo, não é alergia ao gato. É ao pelo? Não, não é ao pelo. É por causa da saliva dele. Eu tava pesquisando. Tipo, ele se lambe. Aí, tipo, no pelo, sabe? Aí a saliva faz coçar. Não sei se vocês estão entendendo. Mas se não estiver entendendo, tudo bem. Porque eu não sou especialista nisso. Exatamente. Se o gato cuspir em que ele se coça. Exatamente. E eu começo a espirrar também. Mas eu nunca vi um gato cuspir. Então... É, isso é uma piada bem gostosa. Hahaha, vou rir de ti. Galera, presta atenção aqui. Seguinte, eu pedi pra ele, pro ML, ir lá embaixo, pegar uma carta pra mim que tava dentro da caixinha de correio. Mas é mentira, gente. Não tem carta nenhuma. Ele vai lá à toa. Ele não vai lá pra nada. Ele vai ficar bravo comigo. Mas tranquilo, gente. Por quê? Por que eu tô fazendo isso? Porque eu vou trollar ele, gente. Ele não disse que quer ser youtuber. Eu dei ideia pra ele. Eu acho que ele vai criar um canal. Então já vamos iniciar ele. Como um youtuber nato, né, gente. Sendo trollado por mim. Vocês sabem que eu sou o rei da trollagem. E, mano, vamos pra ele chegar. Eu vou esconder a câmera aqui. Cara... Vai dar ruim esse vídeo. Eu acho que vai dar ruim esse vídeo. Então já vai deixando like. Deixa o like, por favor. Deixa o like. E a gente se inscreve no canal. Porque, assim... Talvez ele me apanhe. Não sei. Mas fica até o final pra vocês verem que eu acho que vai dar ruim, gente. Galera, é o seguinte. Daqui a pouco ele já tá subindo. Já escondi a câmera aqui atrás da hora de Natal, mano. E eu vou ficar só de toalha na frente dele, mano. Só de toalha. Eu vou ver qual que vai ser a reação dele, tá? Então, partiu. E aí... Ô, Feio. Não tinha... Carta nenhuma. Que? Não tinha correspondência nenhuma. Onde é que estás? Entendi. Eu tô... Me secando. Secando? Correto. Ai, tu viu onde eu tava com a minha carregarada, sei lá? Tá aqui. Por que que tá de toalha, Feio? Nossa. Não posso ter toalha na minha casa? Na tua casa, sim. Mas sei lá, na minha frente aí é um pouco estranho. Ah, mas você já não me viu sem camisa? Não, filho. Nunca te vi sem camisa. Porque eu me lembro, tipo... Como assim, velho? Tô. Vou botar alguma coisa na TV. Parece sim. Tá carregada só? Não, pode carregada. Tá de boa. Como? Ahn... Como? Mas aí, eu fico bem assim de toalha? Tu acha? Tá me estranhando, mano? Como assim? Eu tô te fazendo uma pergunta. Normal? Sei lá. Como assim normal? Não sei. Ninguém fica atrás de toalha. Eu fico? Eu tô te perguntando? É muito bom ter uma testemunha assim. Não sei. Eu cabia sem toalha, mano. Oh, sem toalha. Cantão, cabia. Não, sabe? Sai, filho. Que puta. Sai. Sai, filho. Olha. Tá ficando maluco. Ah, vai se fuder. Não mete esse essa, velho. Caiu na trolai. Tu tá gravando? Óbvio que eu tô gravando. Tu não queria ser youtuber? Meu Deus. Agora foi iniciado como youtuber, mano. É isso. Foi trollado com sucesso. Que que você tem a dizer aí sobre isso? Um vídeo de toque lá do filme. Ia ver a pinhola do Felipe Bretz. Meu Deus, filho. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. É, honra pra poucos. Mano, vocês tinham que ver a cara dele pessoalmente, cara. Vocês tinham que estar aqui pra assistir, sério. O melhor cara da vida. E aí, como é que foi? O que que você pensou que eu ia fazer? Hã? O que que você pensou que eu ia fazer? Eu achei que você ia me mostrar a p***. Não fala esse tipo de coisa aqui no YouTube, gente. Galera, mas esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa bastante like. É só colocar o Pima, mas cara, não tinha outra coisa que falar. É, não tinha, exatamente. Eu não tive. Gente, eu vou conversar com ele. Não sei se ele vai criar canal. Mas se ele criar canal, vai tá aqui na descrição. Não, agora eu vou ter que criar pra te dar um truco. Vai te dar um truco. Ah, não. Você não vai me dar um truco, não. Você não vai me dar um truco. Ah, pronto, gente. Agora vai sobrar pra mim. Vai. Vai sobrar pra mim. Bacana. Massa. Galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é nóis.